Eu cheguei em FALA, GALERA! Começando mais uma live hoje, segunda-feira, dia 6 de dezembro. Anota aí no caderninho, porque agora, antes mesmo de a gente começar a live, a gente vai conversar com vocês uma coisa muito, muito, muito importante. Então, se você é mamãe, se você é papai, se você é filha, se você tem a sua prima que quer emagrecer, quer dançar, quer se divertir, quer realmente viver uma nova experiência, eu e a Laura temos alguns recadinhos para vocês hoje, segunda-feira. Primeiro deles, Anoimor, o que está acabando? Conseguimos prorrogar até hoje. Agora, como assim, minutinhos para acabar a promoção da Black Friday, e provamos o máximo que a gente... Compramos, briga com o Imani, com vocês. Com o Imani, para a gente prorrogar até hoje, porque a gente sabe que muitas pessoas também recebem nesse início de mês, então, consegue fazer o seu investimento aí no aplicativo, até porque é um investimento de R$ 29,90, que está por apenas, apenas R$ 14,90. Talvez eu enfatizar, apenas R$ 14,90 por mês, que dá menos de R$ 0,50. É 50% de desconto, gente, está muito barato. Então, ainda pode experimentar por sete dias. Os links estão aqui na descrição, você pode comprar no cartão. Bernardo, dá para comprar no boleto ou para o Pix? Dá, é só clicar no link aqui. Até para o Pix. Então, não deixa para depois e você ainda vai conseguir entrar com o carro andando no desafio 21 dias, que acaba no dia 21 de dezembro. E já tem uma galera aí que já perdeu vários quilos e está curtindo, está se divertindo com a sua família, está podendo aproveitar esse início de dezembro, quase início de 2022, com a energia lá em cima, beleza? Então, clica, aproveita, até porque hoje eu e a Laura vamos fazer uma aula de um programa muito especial para a gente, que é o Playdance Hits Sertanejo. Eu vou fazer na versão mais intensa e a Laura... Vou adaptar. Então... Ela está molezinha, né? Nessas últimas lives, estamos sempre fazendo adaptar. Está muito molezinha isso para mim, quero ver aí. Se você acha que está molezinha também no adaptar. Isso é legal, gente, porque vocês vão poder experimentar, experienciar, tanto a Laura fazendo a versão iniciante, quanto eu fazendo a versão mais intensa. Então, quem já é mais antiga ou mais antigo, já sabe como é que funciona. Quem está chegando agora, se liga aqui. Se você está começando um exercício físico de fato, vá com a Laura. Se achar muito fácil no decorrer da aula, faça comigo. Bernardo, estou no meio da aula e está muito difícil contigo. Volta e segue fazendo com a Laura. Achou muito fácil? Volta comigo. Então, dá para ir brincando. O mais importante é sorrisão no rosto e seguir até o final, beleza? A aula de hoje vai ser focada em duas coisas, cardio e pernas. Então, a gente vai suar bastante, vai ser uma aula bem curta. O Play Dance Heat Sertanejo foi um programa onde a gente planejou aulas até 15 minutos, uma média de 12 a 15 minutos, algumas até com menos, mas que vão garantir, com toda certeza, resultados incríveis. Inclusive, o Desafio 21 Dias tem várias aulas do Play Dance Heat Sertanejo. Então, fica aqui a nossa oportunidade para você dançar junto com a gente. Lembrando, pessoal, essa live vai ficar disponível somente por um ou dois dias no máximo. Logo na sequência, essa live vai ser retirada e ela vai estar disponível somente no aplicativo WeBurn Play. Lá sim, você vai ter a oportunidade de fazer quantas vezes você quiser. Certo? Certo. Alemoa, a gente vai guiar a aula ou não? Quem vai guiar a aula vai ser a gente do vídeo. A gente vai deixar rolando a aula do vídeo. Claro que em algum momento, pode ser que o Bernardo e eu, a gente adicione algumas informações a mais. Alguma motivação a mais. Isso, mas a gente vai buscar deixar o áudio do vídeo rolando para que você já tenha uma pequena experiência do que é o Play Dance Heat Sertanejo. Então a gente vai começar aquecendo, vamos fazer duas coreografias mais intensas e logo na sequência um alongamento. Lembrando, quer conhecer mais sobre o Play Dance Heat Sertanejo? Play Dance Heat 3.0, 2.0, 1.0. Programa Relaxa e Solta, administrado por essa moça linda. Relaxa e Solta 1 e Relaxa e Solta 2. Programas para quem tem dor no corpo, dor nas costas, dor no pescoço, dor nos braços. Quem está trabalhando, vou me assentadinho lá, está com dor na coluna, dor nas pernas, dor no corpo todo. Quem quer fazer uma aula de alongamento de bailarina, também tem. Ou para quem quer fazer um alongamento logo de banho cedo, quando se acorda, tem tudo dentro do nosso aplicativo. O Bernardo faz todas as aulas, ele sabe todas as aulas que estão dentro do Bairro. Viu só? Eu vou dizer uma coisa para você, gente. Quem acompanha há muito tempo, sabe. Eu tenho dois pontos na minha vida em relação ao alongamento. Primeiro deles, eu sou encurtado. Porém, como eu jogo beat tênis e é dentro de uma caixa de areia, eu fico mais encurtado ainda. Então já é bimboca da parafuseta, tá. Então o que eu faço? Eu busco fazer o máximo de alongamento possível. Normalmente, se eu fico um, dois dias sem me alongar, já volta tudo de novo. Quer mostrar o teu instrumento também que te ajuda a liberar? Ah, boa. Vou mostrar aqui, ó. Quem sabe um dia a gente venda esse trequinho aí também. Vocês já ouviram falar nesse rolo aqui, ó. Esse daqui não é um rolo de massa, tá, gente? Pelo amor de Deus. Quem gosta de massa, é isso. Vai dar e você é um rolo de massa? Ó, esse daqui, ele é furadinho no meio e ele é um pouco durinho. É bom para passar nas costas, nas pernas. Isso libera bastante os nódulos. Um exclui o outro, rolo exclui o alongamento, alongamento, alongamento. De forma alguma. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Uma coisa complementa a outra. É isso aí. Certo? Agora, se eu pudesse falar rolo ou alongamento? Alongamento. Sempre. É, porque o alongamento, ó, é menos de 50 centavos por dia. Um rolo desse, tu vai pagar pelo menos uns 150 reais. Certo? Então, ó, aproveita. Já deu tempo aí de colocar um tênis bem confortável. Arredar o sofá. Arredar o sofá. Chamar a mãe, chamar a filha, chamar o marido, chamar a vizinha, todo mundo para dançar junto. Compartilha essa live. Curte ela, se você não curtiu, minha filha. Não sei o que está esperando para curtir ela. E também, mais uma coisa, se inscreve no canal e ativa as notificações, porque tudo isso que a gente está fazendo para você, gente, é por vocês. E é trabalhoso, ó. Vou te contar uma coisa. Vocês não fazem ideia a quantidade de energia, de pessoas envolvidas. Ah, olha, não é só Bernardo e Laura, a gente é a pontinha da SBL. Aqui tem uma equipe por trás. Nós somos representantes. A gente está aqui de coração para vocês. Então, ó, já curte a live, compartilha, se inscreve no canal, ativa as notificações e, ó, clica no link na descrição. Aproveita. Vamos lá. Seja bem-vindo a mais fala do Clique em Se Rir, sem saber, eu vou estar fazendo a versão adaptada e errada com mais tempo. Então, vai fazer essa aula. Solta o som. Vai juntar as delas. E a gente vai se flexando igual que a dança sempre. A gente vai conhecer bem com o outro. E essa aula vai ter que te afastar. Vai sempre nesse meu som. Pode soltar bem o quadril. Mas quer, 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 eu vou enganar. Cuidado que te ensina o homem já está. Sentindo o fogo, se misturando. Vai o seu ar, o ar. E esse, o 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 ar. Quatro, três, o ar. E dois. Sempre se sentindo, sentindo a consciência cultural. Aguada. Solta o atir. Abre o bem e faz a mão com a mão e 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 a mão. O outro quadro. Abre o cabelo abaixo mais fácil. Inocente. Tomado. Aguada, abrindo o braço. Desce. Pode fazer um pouquinho mais. Pode fazer um pouquinho mais. Aguada. E solta. E a outra. Desce. Desce. Desce um pouquinho mais. Desce um pouquinho mais. Eu sei que consegue. Aguada, abrindo o braço. Desce. 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 Porque agora vai pegar ainda mais! Olha! Sol, sol! Respira fundo! Respira fundo e vamos juntos! Chega até de babar! De emoção, não é você? A gente vai começar mais de quatro, três, uma maneira bem simples! Quatro! 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 Vai passar todo, pra deixar os claras pra ela vai passar do um dia... Vai ligar... Vai ligar... No lado do do... Segue com a gente! Vai almo earthly... É a última vez? Des curtida! Respira! E, vo Görre... Cuidado com a espelhança das costas. Você quer cumprir o corpo, abrir a perna, agachar o fundo, cumprir o fundo. Campeão. 4 centímetros. 3 centímetros. 3 centímetros. 9 centímetros. Retira. É isso aí. Novo do outro. Ele se partiu. — Descansa para a perna. — Ascansa para a perna. Estas cumprinhas das costas. Oito. Sacaninhas das costas. — Ascansa para a perna. Tira para a perna. Até mais. Vai. Um outro dia por dia, o sino Sobe o cuento Um outro dia Sobe o cuento Mais uma forma Sobe o cuento Tatuando as três paradas Um outro lado para trás Um outro lado para trás Sobe o cuento, vai ver Energia Veste do contato Cuida os joelhos Usando o cuento Sempre respirando Alíquina o corpo Vamos, 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 vamos. Vamos, 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 vamos. Vamos, 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 vamos. Vamos, 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 vamos. Vamos, 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 vamos. E aí? Seis, sete, nove Equilibra Mais duas Mais um Desloca, desloca Um desloca Nao trase Então traz E aí? E aí E joga E vai descendo mais baixo E aí, gente Atença agora para o final da música Atença assim E troca, gente Até o final Atença Bora, bora, bora Vamos queimar suas calorias Atença o corpo Vem, pai Atença Bora, bora Bora, bora Bora, bora Arrima Arrima Sexta Manda três E aí 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 Joga Vamos lá Você merece pegar E também Aê Uh E aí E aí Muita falta Joga 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 Já para queimar, né Uh E o outro Vamos nessa Já tira aqui um pouco Vamos precisar Uma respiração Pode passar as duas pernas Sontar bem o corpo Agora é a hora, ó Pra gente tentar Precisa o lugar da nossa respiração Relaxar mesmo Até o final da aula Tira a cabeça Pela, tira Eu, outro lado Agora fica com a cabeça na frente Braços atrás da cabeça Tira a cabeça, três anos, dois metros, curta e volta pra dentro Fazendo um ser bem longo de uma torta toda Aqui, a gente vai alugar desde você ficar até o sábio Voltou Vai dar, vai dar pra trás Abre bem o frito Regia tudo Pode despecar agora Voltou Alberto lateral Abraça a perna Sobe o braço, força Se tiver um exercício, pode botar o braço e mexe assim, tá? Aê, relaxa o dedo. Flexão, 2, 0 e volta de um rolo. Então, repetir do outro lado. Essa é a beira boa. Relaxa, bota a perna. E vira para o pé, fica de pé. Tem que olhar para o braço, calé, esquina. Aê, relaxa o dedo. Faz a sua perna um pouquinho entre as pernas. Coloca o braço mais para frente, baixa a cabeça. Bota o seu cabelo do lado e do outro. Um, dois, pressiona, entende. Pressiona, entende. Mais duas vezes. A última. A essencial é o pé do calcanário e sobe o dedo. Desculpa, ó. A gente vai puxar bastante a nossa panturinha. Desculpa, ó. Muito boa, gente. A gente vai lá para a região. Prantar a perna frente. Sobe na minha ponta. Tira esse calcanário do chão. Aê. A ponta o pé e o dedo. Desculpa, ó. Desculpa, ó. Desculpa, ó. Desculpa, ó. Desculpa. Desculpa, ó. 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 Pé de badeiro, instantei, dois anos dele não estou chegando, troca bem a cabeça e fica com ela pendurada. Tratando os dois joelhos, vamos de longe, bem mais carinho, ficando com a vida, ficando calandado, vamos conversar um pouquinho, Ademois, pessoal, sério, olha o estado que eu terminei, Sério? Gente, é que só fazendo para acreditar, só fazendo para testar, para realmente sentir a energia da aula, sentir os resultados, a gente fez uma aula completaça, alongamento, dança, aquecimento, tudo em pouquíssimo tempo, e o melhor, esse suor vai continuar queimando gordura depois da aula. Então, se você é iniciante, pode fazer, se você é avançado, pode fazer, em outras aulas dentro do Playdance e de certa energia, eu estou fazendo na versão adaptada, a Laura está fazendo na versão intensa, casualmente, a que a gente escolheu, eu estava fazendo na versão mais intensa, então a gente resolveu manter essa mesma estrutura da aula, até para não confundir vocês durante a aula. Então, clica no link aqui da descrição, como a Laura falou, de R$29,90, está por apenas R$14,90 por mês, dá menos de R$0,50 por dia, faltam pouquíssimas horas, fecha o carrinho, às R$23,59, que nem a gente falou, a gente já prorrogou mais de uma vez a Black Friday, a gente comprou uma briga com o eBurn por vocês, para ajudar vocês, só que agora realmente não tem choro e nem vela. Aproveita que está no início do mês, tem a oportunidade também de comprar no boleto, no Pix, é só clicar em qualquer um dos links e qualquer dúvida, manda um direct para a gente, né, Lemora? É isso aí, pessoal, aproveitem essa oportunidade, ah, mas é para participar do desafio mesmo que eu já tenha começado? Tá, vai ficar uma semana um pouco prejudicado, porém não é um problema, porque você pode fazer na semana seguinte, então a gente vai acabar o desafio com 21 dias, é que fechando 21 dias, mas você pode seguir fazendo as suas aulas, o grupo ali ainda vai poder estar interagindo, então fiquem tranquilos quanto a isso, tá? Lembrando que os resultados nós também já estamos sentindo, né, Lemora, no nosso corpo, então só depende de você. A gente tinha um tipo de corpo antes de começar o play dance como um todo, fizemos o desafio 30 dias lá atrás, há muito tempo. Há 5 anos atrás, há 6 anos atrás. E agora a gente está fazendo com vocês o 21 dias, que tem também o nosso amor, tem o nosso carinho, então fica aqui o convite e, claro, o treinador vai ganhar acesso a quase 2 mil aulas, mais de 15 modalidades diferentes, atualizações, programas novos, tudo isso dentro da Black Friday que, ó, tá acabando. Beleza? Então curte, compartilha, se inscreve aqui no canal, ativa as notificações e, ó, pessoal, nos vemos nas aulas completas, a gente está de coração esperando vocês lá. É isso aí. Beijo, pessoal, e te esperamos nas aulas. Beijo! Boa semana para todo mundo!